Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento, ó Pai Santo, nos colocamos diante do Teu poder e da Tua Majestade. Estamos voltados com os nossos pensamentos aos céus, agradecidos pelo ministério do nosso Divino Mestre Jesus, pela salvação que proporciona a toda esta humanidade através do Seu Evangelho. Agradecidos também somos a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, santa, tão dedicada e esforçada no cumprimento da vinda do Messias a esta terra, aonde reverenciamos como a nossa Mãe Celestial e o nosso coração se abre e oferta a Senhora, ó Mãe Celestial, a nossa vida, a nossa alma, para que possa ser dirigida e amparada pela Senhora, juntamente com o amparo do Consolador, a Santa Avó Rosa e também com a proteção do nosso querido e santo profeta Irmão Maldo. Santos gloriosos que do alto céus contempla a sua igreja e destina santos e anjos para abençoar e dirigir todas as nossas reuniões, tanto aqui na sede quanto nas nossas congregações. Santa Avó Rosa bendita, entregamos em tuas santas mãos, nas mãos do profeta Irmão Maldo e pedimos a sabedoria, a inspiração necessária para o transcurso de mais esta santa reunião. Ajuda-nos a conquistar uma reunião cheia de virtudes, do poder e da graça dos céus, para alimentar o nosso espírito, para fortalecer, para que a cada dia tenhamos mais fé e buscamos ainda mais a consagração e a santificação do nosso ser, para que possamos merecer sempre a companhia de santos e anjos em nosso viver. Certo de todas essas bênçãos, em teu nome santo, ao profeta Irmão Maldo, mais uma vez, declaro esta reunião iniciada para a honra, louvor e glória, do nome de Deus e de toda a corte celestial, hoje e eternamente. Amém. Cantaremos todos juntos, Igreja Forte. Nós somos a igreja apostólica, a igreja forte que não teme o mal, E que marcha confiante, pois sempre é grande do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa santidade. A nossa arma é a sã doutrina, é a nossa força, andarmos sempre na verdade. A nossa força, andarmos sempre na verdade. Um dia, aquele dia, como a esperança ao diante, Ele ama aqueles sábios, onde estava o velhinho santo. Pobrecinho naquele lugar, tão humilde, abençoado, repousava na estremaria. Jesus Cristo, o Filho de Deus amado. Amém. 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 Outro dia glorioso, quando chega o ano novo, felizes todos juntos, cantaremos. Tenho uma só voz, vamos cantar para o mundo inteiro, louvando a Jesus, a voz rosa e o irmão alto. Seria bom se eu pudesse, chamar o mundo inteiro, para vir comemorar, juntindo a nós este grande dia. Seria bom se eu pudesse, cantar para o mundo inteiro, para vir se junte a nós, para cantarmos nesta canção. Seria bom se eu pudesse, chamar o mundo inteiro, para vir comemorar, juntindo a nós este grande dia. Seria bom se eu pudesse, cantar para o mundo inteiro, para vir se junte a nós, para cantarmos nesta canção. Seria bom se eu pudesse, 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 cantarmos nesta canção. Amém. 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 No céu azul cavejado, Quando tem luz, a natureza parecia cantar No cintilar das estrelas o céu estava a brilhar Era a noite tão esperada onde a glória de Deus surgiria A fulgorar nesta terra de dor através de Jesus Salvador Eis, eis vivosos Onde em calma, em oração O céu cheio de estrelas Esperando o abenço da salvação Eis que caiu Cheira de espreendor A grande estrela divina Anunciando a chegada do Senhor Louvado seja o nosso Deus O Pai eterno e criador Pois enviou o Seu Filho amado O Santo Mestre Salvador Também louvamos a Virgem Maria A Santa Mãe do Redentor E a Santa Vó Rosa Rainha de Amor Nosso Espírito Consolador O Santo Mestre Evangelho E os três reis seguiam O asco Deus me ama No Oriente, na terra pousada, na Estremaria, onde estava Jesus, José e Maria? Senhor, bem-vindo Jesus, tentado, no corpo de capim, na Mãe de Cora, humilde, O rei dos reis nasceu assim, louva-nos, seja, louva-nos, seja, Louva-nos, seja, Jesus, meu reino, meu santo homem, amado rei, Louva-nos, seja, louva-nos, seja, louva-nos, seja, louva-nos, seja, Ó Salvador, que mestre de nós. Ó Salvador, que mestre de nós. Louva-nos, seja, Jesus, meu reino, meu santo homem, amado rei, Louva-nos, seja, ó Deus, meu reino, meu santo homem, amado rei, Louva-nos, seja, por Deus meu reino, amado rei. Irei fazer a leitura de um depoimento de fé que está contido no boletim desta semana Da nossa irmã Irundina Rocha de Freitas, residente em Guarantã do Norte, Mato Grosso Testemunhou em sua carta de março de 2018 o seguinte Meu neto Ricardo Barretos de Freitas sofreu um acidente de moto e fraturou a perna Passou por cirurgia e no período de 30 dias fraturou novamente a mesma perna Ficando mais 15 dias internados no hospital em nossa cidade Porém não havia recursos para fazer a nova cirurgia e esperavam uma vaga no hospital de Cuiabá Após algum tempo surgiu a transferência dele para o hospital em Cuiabá Mas ao chegar lá a equipe médica entrou em greve Sem previsão de retorno e a cirurgia foi novamente adiada Porém nós da família pedimos em oração a intercessão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Maldo Foi então quando recebemos o milagre e ele foi operado com sucesso E após sete meses já estava completamente curado e recuperado Anda e faz tudo normalmente Também testemunho que eu e meu marido contraímos uma virose E em oração pedimos a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Maldo Que colocassem suas santas mãos sobre nós e nos curassem E na mesma semana saramos completamente Eu e minha família estamos muito felizes E agradecemos pelas bênçãos destes santos de Deus Assinado Irondim na Rocha de Freitas E está apresados irmãos Mais este depoimento de fé Do grande poder dos santos Em favor da vida daqueles que um conviam Apresados e amados irmãos e irmãs Mais uma vez eu quero agradecer A presença, o carinho da sua atenção, da sua reverência Sabedoria que tiveram Para reservar esses momentos para estar na presença de Deus e dos seus santos Afirmo-nos com bastante convicção Que são os melhores momentos de nossa vida Momento em que nós reunimos Para expressarmos o nosso louvor, a nossa gratidão Aos céus E aqui estar com o coração aberto Para receber as bênçãos e a sabedoria dos céus Este momento nós adentraremos nas meditações Aonde primeiramente eu procederei a leitura Da mensagem e dentre alguns instantes Nós faremos uma breve reflexão sobre a mesma A primeira mensagem traz o seguinte título A história do Natal é uma mensagem para ser vivida pelos filhos de Deus A história do Natal é uma mensagem importante e significativa É a expressão do amor de Deus para com a humanidade pecadora O qual ofereceu por sacrifício o seu próprio filho unigênito Que veio à terra para trazer a mensagem que redime Salva, liberta a criatura do domínio do pecado Ensina a regra de um bom viver E a perdoar, ensina a amar A fazer o bem e a justiça E que ensina as mais belas virtudes Que existem no Espírito de Deus E com justiça As distribui como uma dádiva para adornar o Espírito Do verdadeiro Filho de Deus Na história do Natal Admiramos a humildade e abnegação Da Virgem Santa Que nada se queixou e exigiu E mesmo sendo a bem-aventurada entre todas as mulheres Se resignou em dar a luz ao Rei dos Reis Numa humilde manjedoura Numa simples estrebaria Maria Santíssima nos deixou Exemplos belíssimos A serem seguidos pelos filhos de Deus Não olhou para a situação do presente Mas para o futuro Maria Santíssima não se lastimou Pois ela bem sabia Que poderoso era Deus Para no futuro lhe dar a recompensa Pelo seu amor e pelo seu sacrifício Em benefício do Filho amado E da sua sagrada missão Hoje Ela é a Rainha dos Céus Amada e venerada por Deus Por todos os santos E por todos aqueles que sabem dar valor Às coisas santas E que a amam Adoram e a reverenciam de todo o coração O mesmo exemplo nos foi dado por Jesus Ele não se deixou influenciar pelas condições Em que nasceu E tampouco pelas quais em que viveu nesta terra Tudo aceitou Por amor ao Pai Ao seu reino E a humanidade sofredora Hoje Ele é o Santo de maior poder e autoridade No reino dos céus E governa com o Pai Nosso Deus E com o Divino Espírito Santo Jesus Cristo Nosso Senhor Venceu o pecado E a morte E é o digno Cordeiro Que tem o domínio dos céus Da terra E de tudo que neles há Numa mensagem Em que nosso Santo Irmão Maldo Nos deu através do boletim de nossa igreja Nos foi dito o seguinte Irmãos apostólicos Aprendam ainda mais Com a história do Natal de Jesus E com a sagrada missão da Virgem Maria Sejam humildes Não sejam vacilantes Porém Fervorosos e santificados Não sejam tímidos nem medrosos Mas sim corajosos e decididos A vencer Não fujam das lutas E enfrentem-as Com fé E com coragem Não se lastimem Nem murmurem Nem se queixam De alguma situação Que tenha que enfrentar Levantem a cabeça Firme seus pensamentos E esperanças Da Santa Vó Rosa E confiem nas suas promessas Aonde ela disse assim Quem em Deus confiou Nunca Se enganou E também Quem na Santa Vó Rosa confiar Será sempre vencedor Eu irmão Maldo Espero confiar nos apostólicos fiéis Que não se esmorecem Que não vacilam Que não se deixem enganar Pelas vaidades deste mundo E nem pelos falsos e vacilantes Eu preciso Diz o irmão Maldo De um povo forte Humilde Corajoso E que está sempre pronto Para lutar Sem esmorecer Meditem irmãos No que resultaria Se a Virgem Maria Temesse E vacilasse E se Jesus Não enfrentasse O poder do mal Com fé E confiança No seu pai E se a Santa Vó Rosa Desanimasse Diante das lutas Que teve que enfrentar O que seria De todos nós E se eu Irmão Maldo Não cumprisse Com o que prometi Para a Santa Vó Rosa E não enfrentasse As lutas Com fé E confiança Nas promessas dela O que seria Da igreja apostólica Irmãos apostólicos Meditem Em tudo Quanto lhes mostrei Nesta mensagem De Natal Palavras do irmão Maldo Vivam a mensagem Do Natal De Jesus Sigam o exemplo Da Virgem Maria Santíssima O exemplo De Jesus Nosso Senhor O exemplo O exemplo De coragem Da Santa Vó Rosa E sigam também O meu exemplo Diz o irmão Maldo Pois eu Irmão Maldo Nunca retrocedi E apesar Das lutas Continuo Confiando Nestes santos De grande glória E poder E poder E poder E também Em Deus Nosso Pai Aceitem Prezados Irmãos Irmãos Esta mensagem Que nos deixou O nosso santo O nosso santo Irmão Maldo Quando ainda Estava entre nós E sigam o belo Exemplo Que nos deixou Maria Santíssima E Jesus Nosso Senhor Nós Do Conselho Deliberativo Desejamos-lhes Muitas felicidades E que A cada dia Todos Possam Desfrutar Dos benefícios Do Natal De Jesus Nosso Senhor Tenham todos Um feliz Natal Com muita Paz E amor Em seus Corações Prezados Irmãos Aí está Esta mensagem Muito Significativa Para os nossos Corações Palavras Extremamente Expressivas Palavras Que os nossos Corações Se procurarmos Entender A profundo De cada Interrogação Dessa Que o irmão Aldo Nos colocou A boletins Anteriores E que hoje Está sendo Relembrado São palavras De incentivo São palavras De estímulo E palavras De certeza Que estamos No caminho Que nos leva Aos céus E que vale Muito a pena Valorizar A história Do Natal Não somente Não somente Não somente Nesses dias Em que nos Aproxima A data Do nascimento De Jesus Mas Que a essência Do valor Desta História Ela possa Contagiar Todos os dias De nossa vida Em exemplos De coragem De determinação E principalmente Em exemplos De obediência E temor A Deus Algo Importantíssimo Que estes Santos Tiveram Para com as Palavras De Deus E não Retrocederam Nas suas Missão Mesmo Diante De árduas Dificuldades De circunstâncias Adversas Que tiveram Que enfrentar Como exemplo De Maria Santíssima Eis que foi A escolhida Bendita Entre todas As mulheres E uma missão Tão especial Que Deus Confiou A ela De gerar E criar O seu O próprio Filho O filho De Deus O primogênito Que já Estava com ele Lá na eternidade Lá nos céus E ele Precisava Enviar ao mundo Para provar A criatura Humana O quanto Ele ama A criatura Humana E o que ele Seria capaz De dar Em troca Da sua Da nossa Salvação Deus Enviou O seu Filho Jesus Sabendo Da missão Que ele Teria que Enfrentar Nesta terra Mas ele Também Saberia Sabia Que o senhor A senhora Você jovem Muitas criaturas Que estão Espalhadas Neste mundo Seriam Seriam Beneficiados Pelo Nascimento De Jesus E pelo Seu Sacrifício Por isso Prezados Irmãos A história Do Natal É algo Muito precioso Para as nossas Vidas Não Não é somente Para que Nesses dias Que possamos Falar em perdão Não é somente Para nesses dias Que possamos Lembrar Que precisamos Ser humildes Não é somente Nesses dias Que precisamos Entender Que precisamos Ser obediente Aos preceitos A doutrina E a disciplina De Jesus E de Deus O nosso pai Mas É em todos Os dias De nossa vida E que é Um momento Apenas De renovar Os nossos votos De fé De coragem De perseverança É momentos De renovar E meditarmos No sacrifício Que estes santos Fizeram em favor Da nossa salvação Para nos proporcionar Este momento Em que aqui Estamos desfrutando Para nos dar A certeza De conhecer As belezas Do reino Dos céus Através Da missão Do consolador A santa Vorrosa E do profeta Irmão Malto Doutrinas Genuínas Claras Esclarecedora Da vontade De Deus Como se o próprio Deus O próprio Jesus Estivesse Falando Com cada um De nós Eu preciso Disso Eu quero Que faz Assim Eu quero Que age Desta maneira Eu quero Que vista Assim E foi Através Do consolador Foi Através Da missão De Jesus Que ele Ele veio Falar Aos nossos Corações Por isso Prezados Irmãos Tomem Muito Cuidado Com as Vaidades Deste Mundo Tenham Muita Sabedoria Para Vencer E Filtrar Palavras Muitas Das Vezes Comentários De Pessoas Falsas Que Vêm Tentando Destruir A sua Carreira De fé Não Dê Ouvido A estas Coisas Todas As Vezes Que Encontrar Diante De uma Dificuldade Diante De uma Cilada Diante De uma Dúvida Pare E pense Por que Que Jesus Sofreu Por que Que Jesus Veio a este Mundo E deu-se Em sacrifício Vivo E pense Ele morreu Naquela Cruz Tombou Seu corpo E ressuscitou Vencendo O poder Da morte Glorioso Para me dar A salvação Para me dar A oportunidade De Redimir Dos meus Pecados Dos meus Erros E lavar As minhas Vestes Com o sangue Do cordeiro Para purificar Para que Eu possa Ter coragem Determinação E muita Fé Para vencer Qualquer barreira Que surgir Diante Da minha Vida E vejam Prezados Irmãos As palavras As palavras Do santo Irmão Maldo Palavras Profundas Aonde ele Estimulou A nossa Fé Dizendo E se E se A santa Avó Rosa Desanimasse Diante Das lutas Que teve Que enfrentar E se Irmão Aldo Desistisse De tudo Que ele Passou Para nos Dar a Segurança De hoje Termos Uma doutrina Uma disciplina Genuína Dos céus E Milhares De mensagens De conselhos Esclarecedoras Que É capaz De Transformar E purificar Milhares E milhares De corações Por longos E longos Anos Quando necessário For E determinado Pelo próprio Deus O nosso Pai Por isso Prezados Irmãos Esta Igreja Apostônica São frutos Do Natal De Jesus O Senhor A senhora Você jovem Vocês Crianças São frutos Do Natal De Jesus E ele Nesta oportunidade Nesses dias Em que nos Aproximamos O seu A data Que relembramos O seu Nascimento Ele quer Receber De cada um De nós Um coração Humilde Um coração Sem mágoa Sem rancor Um coração Que está lá Dentro Determinado Em fazer A vontade Do reino Dos céus Um coração Que está Decidido Em obedecer A doutrina E a disciplina Com amor Com carinho E que está Pronto Para Qualquer Circunstância Que estes santos Precisar Da nossa vida Nesta terra É por isso Que esta igreja Nos prepara Nos ensina Nos envia Santos Nos envia Anjos Para nos Confortar Nos abençoar E nos dar Segurança Para sermos Vencedores Nesta terra Por isso Prezados Irmãos Valorizem A história Do Natal E que O efeito Os benefícios Desta data Seja uma constante Em todos os dias De vossa vida Nós temos Mais uma mensagem Que fala Nossa doutrina E disciplina Não mudaram E nem Mudará Uma expressão Muito segura Prezados Irmãos E irmãs Apostólicos Se a Santa Vó Rosa E o Santo Irmão Alto Nos confiaram A doutrina E a disciplina Como o bem Mais precioso Que Jesus Nos deu Foi pela firme Confiança Que eles Têm Em seu povo Que as Deixaram Sobre nossa Responsabilidade Com a esperança De continuarmos Nesta terra Honrando-as Com todas as Forças E convicção De fé O mundo Caminha A passos Largos Para a Condenação Entretanto Como o povo Do Consolador Não podemos Nos deixar Levar Por estas Correntes De maldades Que assolam A humanidade Por falta De vigilância Alguns Estão sendo Arrastados Sem saber O grande mal Que estão Causando a si E aos seus Familiares Falando Sobre a Desobediência O santo O santo irmão Malda Em um dos nossos Boletins Nos disse Assim Estou Eu estou Falando Agora Para depois Não dizerem Que eu Não avisei Palavras De um Profeta Observem A obediência Em todos Os sentidos Quer seja Na disciplina Das roupas No comportamento Na lealdade Familiar Entre o casal Na boa educação Dos filhos Na concordância Com os trabalhos Da igreja E na observância Da boa moral E honra Como filho De Deus De acordo Com os Ensinos Desta igreja Esta igreja Tem a missão De zelar Pela boa moral Dos filhos De Deus Com mensagens Que são Inspiradas Pelos céus Porém Não terá Efeito Nenhum Se aqueles Que as ouvem Não as colocam Em prática No seu viver Lembre-se Que temos Um compromisso Com o reino Dos céus Pela aliança De batismo Que fizemos Com o pai O filho O Espírito Santo E também Com o Consolador E tudo O que praticamos Nesta terra São ações Que se Revertem Em reações Que podem ser De alegrias Ou De amarguras E decepções Prezado irmão Prezado irmão Prezado irmã Queridos internautas Quando se fala Em disciplina Em doutrina Existem ainda Existem ainda Algumas resistências Nos corações Alguns ainda Tentam Entender O porquê O porquê O porquê da disciplina E eu lhes digo Prezados irmãos Prezados irmãs Queridos visitantes Essa disciplina Foi uma lei Foi um A vontade do pai Expressada Pelo seu filho Através do Consolador A maneira Que Como ele Se alegra De ver o nosso Comportamento Nesta terra E ele nos falou De maneira Completa Na maneira De nós Agirmos Na sociedade Na maneira De nós Vestirmos Na maneira De tratarmos O nosso corpo E na maneira De sermos Os seus Representantes Nesta terra E muitas Das vezes Alguns corações Chegam a pensar Mas porquê Sempre fala Sobre disciplina Porquê Em diversos Boletins Como temos Ouvidos Está se Lembrando Relembrando Sobre a disciplina Porque Prezados irmãos É a vontade Do pai Infelizmente Ainda muitos Não aceitar De uma forma Completa Porque Prezados Irmãos Jesus A Santa Vorrosa Teve o carinho De implantar Essa doutrina Essa disciplina Para que nós Sejamos Bem-aventurados É como O próprio Irmão Aldo Ele diz Com as suas Palavras Eu estou Falando Agora Para depois Não dizerem Que eu não Avisei Ou seja Estou Lembrando Estou Relembrando Estou Aconselhando Estou Orientando Porque eu Quero O vosso Bem E prezados Irmãos Senhora Senhora Você Jovem Já parou Para pensar Que nós Somos Propriedade De Deus E que nós Devemos Em tudo Na nossa Vida No universo Em que nós Vivemos O ar Que nós Respiramos Nós dependemos De Deus E por que É tão Difícil Fazer A vontade De O senhor Já parou Para pensar A senhora Você Jovem Crianças Queridos Internautas E Primeiro De tudo Se não fosse Pelo amor De Deus Não nos Existiríamos E mesmo Ainda Nas nossas Fraquezas Nas nossas Dificuldades Nas nossas Desobediência Deus Ele vem Lutando Com os seus Santos Com os seus Anjos Para nos Ajudar Para nos Estimular A nossa Fé E nos Resgatar Das Forças Do mal Porque se Não fazemos A vontade De Deus Estamos Fazendo A vontade Contrária Dele E a vontade Contrária Dele Pertence Ao opositor De nossas Almas Infelizmente Esta é a Realidade E é E é por isso Que a igreja Apostólica Não cansa De falar Aos corações Porque quer o bem De toda a humanidade Não somente Dos que aqui Estão Não somente Dos que Nos acompanham Pela internet Mas de toda a humanidade Que quiser aceitar Porque é palavra De Jesus Porque é ensino De Deus É por isso Que existe A disciplina É para aprimorar Os Nossos Preceitos Para que possamos Ter uma vida Honrada Digna Que Deus Possa enviar Santos E anjos Na nossa Companhia Olha a dificuldade Que o mundo Anda Nos dias De hoje Tanta maldade Tanto Pecado E é tanta Cilada É tanta Tentação É tanta Ilusão Que são lançados Em todos Momentos Da nossa vida E muitas Pessoas Muitos Muitos Corações Tem vacilado Muitos Lares Vem sendo Destruídos E a Santa Vorrosa O Santo Irmão Aldo Ele quer apenas Ajudar A todos Ele quer Ajudar Para que os Senhores As senhoras Vocês jovens Tenham Felicidade Não esta felicidade Que o mundo Oferece E não É uma felicidade Segura De uma vida Com Deus Não esta ilusão Que o mundo Oferece É uma paz Que Jesus Dá Uma paz Que vem dos Céus Uma paz Que preenche O nosso coração Que preenche O nosso espírito Não somente Em uma circunstância Em um momento Somente Em que vive Mas é uma paz É uma felicidade Eterna Que vai ajudar A vencer As lutas Que vai ajudar A vencer Os problemas E que vai fazer Os senhores Senhoras E vocês Senhores Senhores Vencedores Olha os benefícios Da obediência Da nossa disciplina Olha os benefícios Que temos De obedecer Porque prezados Irmãos Não é algo Que subestimam Que pode ser Que seja Da vontade De Deus Não É algo real São Disciplina Esclarecedora Clara E segura Que é A vontade De Deus Porque Jesus Manifestou a sua Segunda vinda Restaurou a sua Igreja Ele Nas Sagradas Escrituras Ele foi bem claro E deixou Prometido A respeito Do Espírito Consolador Que faria Novas Todas as coisas E que ainda Que não era Oportuno Revelar Naquela oportunidade Ele Através do Consolador Revelaria Ao mundo E é isso Que nós estamos Aprendendo Ao longo Desses 64 Anos De ministério De igreja Apostólica Então prezados Irmãos Confiam E tenham Muito carinho Em obedecer A disciplina De nossa igreja Não Somente Em alguns Pontos Não Vivam De maneira Por completo Ah mas eu tenho Uma dificuldade Nisso Eu tenho uma Dificuldade Naquilo Sua dificuldade Será que é maior Do que o poder Dos santos Será que a sua Dificuldade A nossa dificuldade Ela não pode Ser vencida Por um coração Humilde Que possa chegar A presença De Deus Em oração E dizer Deus Jesus Santa Vó Rosa Irmão Mauro Maria Santíssima Me ajude Me ajude Eu vencer Esta minha Fraqueza Eu ainda Tenho Esta dificuldade Eu entendo Que eu devo Obedecer Mas Mas Não tenho Tido Forças Abra o seu Coração A Jesus Porque Muitas das Vezes As coisas Estão Muito fáceis Mas Nós Dificultamos As coisas Então O poder Desses santos O poder Que eles Têm Para nos ajudar A nos dar Sabedoria A nos fazer Corajosos E determinados O poder Desses santos É extraordinário E ele Não quer ajudar Um ou outro Não Ele quer ajudar A todos Mas para que eles Possam ajudar Nós precisamos Abrir o nosso coração Eu preciso Dizer a Deus E aos seus santos Que eu entendo Que eu preciso Melhorar no meu ser Eu estou entendendo Que ainda não estou Na forma Como eu preciso Viver nesta terra Então Prezados Irmãos Aceitem Esta doutrina Aceitem Esta disciplina Porque é Para a sua Para a nossa Salvação Para a salvação De milhares De pessoas Que assim Aceitarem A doutrina E a disciplina De Jesus Do Consolador E de Deus O nosso Pai Eu irei finalizar Fazendo a leitura De a última mensagem Aonde apenas Irei proceder A leitura Aonde traz Como título Salas De estudos Bíblicos Nós apostólicos Orientados Por Jesus Nosso Senhor Através da Santa Vorrose E do Santo Profeta Irmão Maldo Não nos reunimos Sob qualquer Pretexto Para estudos Bíblicos Os nossos Pastores E os demais Irmãos apostólicos Têm a sua Disposição Para meditação Em seu lar A edição Atualizada Do livro O Evangelho Do Reino Dos Céus Temos também Um tesouro Em nossas mãos Que são os Boletins Oficiais De nossa Igreja Nos quais O Santo Profeta Irmão Maldo Nos deixou Duas mil Mensagens Puramente Apostólicas Nas quais Está claramente Divulgada A verdadeira Doutrina De Jesus Nosso Senhor O qual Pessoalmente Ensinou A Santa Vorrosa Os mistérios Do seu Evangelho Com revelações E ensinos Atualizadíssimos Para estes Tempos Do fim E da regeneração Os quais Não deixam Nenhuma dúvida Ao seu Verdadeiro Povo Apostólico E a todos Os que Procuram As nossas Reuniões Na igreja Apostólica Trazidos Pelo poder Do próprio Senhor Jesus Que disse Profeticamente O seguinte Eu tenho Muitas Ovelhas Espalhadas Por outros Apriscos Porém Eu as conheço E elas Me conhecem E quando Ouvirem A minha voz Saberão Que sou Eu Que estou Falando E virão Para mim E não haverá Forças Do mal Que as Arrebate Das minhas Maus Portanto A palavra Atual De Jesus Ele mesmo Revelou Diretamente A Santa Vó Rosa Como Espírito Consolador Como ele havia Prometido Dizendo Eu ainda Tenho Muito O que vos Dizer Mas Vós Os Apóstolos Ainda Não Estáis Preparados Para ouvir Porém Quando Vier O outro Consolador Que da parte Do Pai Vos Hei De enviar Ele Vos Revelará As coisas E o que Há De vir Receberá Tudo De mim E Vos Há De Anunciar Vemos Que a Santa Vó Rosa Como Recebeu Ensinos Preciosos De Jesus E Instruiu O Santo Profeta Irmão Aldo Seu Sucessor E Ele Nos Deixou Ensinos Perfeitos E Preciosos Atualizados Para o Nosso Completo Entendimento Da Santa Doutrina E Disciplina Aconselhamos Os Nossos Pastores Que Amem De Coração E Meditem Na Santa Doutrina Que Veio Dos Céus Por Ordem De Deus Criador Através Dele Jesus Da Santa Vó Rosa E Do Santo Profeta Dos Tempos Do Fim Nosso Santo Irmão Aldo Para Serem Sábios E Contarem Canção Divina Dada Pelo Santo Irmão Aldo E Ao Lerem De Púlpito Com Muita Fé E Devoção As Mensagens De Nossos Boletins Possam Divulgar Ao Nosso Povo E As Criaturas Humildes E Sinceras Que Pertence Ao Nosso Senhor Jesus Como Suas Verdadeiras Ovelhas Que Para Que A Cada Dia O Povo Apostólico Seja Fortalecido Na Na Verdadeira Fé Vinda Dos Céus Verdadeiro Tesouro De Deus Aos Nossos Corações Está Aí Prezados Irmãos Este Lembrete Porque Já São Doutrinas Já São Conselhos Antigos E É A Maneira Que A Nossa Igreja Provesse A Nossa Fé Aonde Através Do Consolador Tivemos O Mérito De Ouvir Tudo Ainda Que Jesus Tinha Revelar A Humanidade Que Não Estava Registrado Nas Sagradas Escrituras Ele Mesmo Em Seu Tempo Os Apóstolos Não Puderam Ouvir De Jesus Mas Como Ele Próprio Enviou E Formou O Consolador E Cumpriu A Sua Missão Ele Manifestou Toda Sua Vontade Toda Sua Doutrina Atualizada Para Que Todas As Criaturas Pudessem Entender Perfeitamente A missão Profética De Nossa Igreja A missão De Salvação Dele Jesus De Deus Nosso Pai E Do Do Divino Espírito Santo A missão Do De O Senhor nos chegou para comemorarmos uma grande data de homenagem a nós. Jesus me viu, Filho de Deus, que humildemente em manjetoura nasceu. Venho nos trazer a felicidade e a garantia da eternidade. Renovando a esperança, promovendo a paz e o amor. O Natal é a grande data para o povo do Senhor. Que feliz hoje canta, nesta noite de alegria. Renovando a gratidão, a Santa Mãe de Maria. Serva a humilde, divina Mãe de amor. A quem tanto amamos, junto ao Consolador. Renovando em nossas mãos, nos ajudando a subir os degraus da santidade. A nossa vida é a grande data para o povo do Senhor. A felicidade tem, divina Mãe de amor. A felicidade tem, divina Mãe de amor. A felicidade tem, divina Mãe de amor. O Jesus foi e a grandeza tem, divina Mãe de amor. Por isso nesta igreja, tudo parei pra merecer, o reino celestial, e aos céus bem vencer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por isso nesta igreja, tudo parei pra merecer, o reino celestial, e aos céus bem vencer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL